Meu Senhor, resposta ao que faz, dizem que este é o meu e algumas notas de canção Para expressar o meu amor e a humildade ao Senhor E quem nos leste se acompanha o violão Aleluia, louvado seja meu Senhor Criado e te sustenta em amor Mandaste um filho pra poder viver no lugar Por isso eu não paro de cantar Meu Senhor, resposta ao que faz, dizem que este é o meu e algumas notas de canção Para expressar o meu amor e a humildade ao Senhor E quem nos leste se acompanha o violão Aleluia, louvado seja meu Senhor Criado e te sustenta em amor Mandaste um filho pra poder viver no lugar Por isso eu não paro de cantar 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 Por isso eu não paro de cantar